Estamos de volta, agora hora de falar de dança por aqui. É que começou essa semana em Florianópolis o Festival Internacional Floripa Tepe, um dos principais eventos de sapateado do país, que trouxe para a capital artistas nacionais e internacionais para palcos abertos, oficinas e até a noite de gala no SIC. O som produzido pelos pés. Com sapateadores internacionais e profissionais de destaque no Brasil, Florianópolis se tornou palco do 12º Floripa Tepe, um dos maiores festivais da América Latina. O evento vai até domingo e conta com 17 espetáculos gratuitos ao público no Aeroporto Internacional de Florianópolis, apresentações na noite de gala no Centro Integrado de Cultura e oficinas. A proposta do festival sempre foi poder amplificar o acesso à arte e à cultura, por isso que a gente faz várias programações dentro desses cinco dias de evento, gratuitas. A arte e a cultura é necessária e ela transforma. O grupo Blacks on Tepe é a primeira companhia de sapateado de pessoas pretas do Brasil e estão aproveitando muito a experiência de se apresentar no festival. E agora a gente está agregando mais pessoas, porque agora mais pessoas pretas estão fazendo Tepe, se reconhecendo na sua própria dança, porque o Tepe é uma dança preta, uma dança negra, e isso é muito importante para nós, que esse grupo seja cada vez maior. Por aqui, ritmo e coordenação que vai do house, afrofunk e principalmente sapateado. É aqui no SESI Cacupé que acontecem 37 oficinas, oikishops e masterclass. E as oficinas de sapateado para iniciantes são gratuitas. Observando aqui, eu achei até bem difícil sapatear, mas a professora garantiu que até mesmo quem nunca dançou pode aprender. Será que eu consigo? Vamos lá! Sempre falo que o importante é experimentar e gostar. E a dança é isso, ela oferece, o sapateado especificamente, são diversos benefícios. A gente toca com o nosso corpo, então eu falo que é um privilégio o Tepe, porque a gente dança e toca. A programação completa você pode conferir no QR Code que está aqui, ó. Ficou durante toda a reportagem para você acessar. Aqui na sua tela, só acessar com o celular.